E aí, pessoal? Eu assisti The Whale agora no cinema e é um filme, assim, muito chocante, dificilmente alguém vai sair do cinema, da TV, de onde que for assistir sem chorar, porque, nossa, é muito profundo e mostra, assim, vários lados da coisa ali, porque de um lado a gente tem um pouco de gordofobia, de outro lado a gente tem aquele sentimento, a gente vê que é uma pessoa com uma alma bonita, assim, que tem profundidade, assim, e que tá naquele sofrimento. Então, nossa, é bem complexo. E o tempo inteiro a gente fica vendo ali uma passagem falando alguma coisa sobre o Moby Dick, que aí no final do filme a gente vai entender o porquê. Mas, então, aqui a gente tem o Charlie, que ele é ali um homem que tá sofrendo, assim, né, vamos dizer, e engordou muito e ficou muito... ele ficou com obesidade mórbida, então ele não consegue se movimentar direito, ele tem que... precisa de ajuda pra tudo, ele só fica ali no sofá. A primeira cena do filme já é uma coisa, assim, muito chocante, que parece ser uma realidade pra ele, e que o fato dele estar fazendo aquilo ali já quase matou ele nos primeiros minutos do filme, né. Então, a gente vai por toda essa caminhada acompanhando o Charlie, ele dando ali as aulas virtuais sem ele ligar o webcam, porque, pelo visto, ele tem vergonha de como que ele tá. É um filme, assim, de duas horas ambientado ali só na casa dele, mas é muito interessante, assim, o filme corre bem, não parece que tá maçante nem nada assim, e é muito interessante o fato de a gente ver, assim, as pessoas, até pessoas, assim, próximas dele, chamando ele de repugnante, de nojento, de asqueroso. Então, é muito complicado. E o final, realmente, assim, é bem chocante. E aí